e é o mapa cai cara a brincadeira mesmo aqui não dá para mim não velho vou apanhar sempre muito ruim e é isso cara um aí para bater com a banana tipo e eu tô muito perdido né não é brincadeira vamos cara começa a aparecer de uma janela aqui do nada viado não sei entender o cara cara como o cara já tá a mano não dá gente que é loucura velho que loucura já tá dentro da minha base com 10 segundos de jogo viado porra é essa vou apagar vou apagar gente vou apagar vamos lá ah e 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 porra três aqui é foda e aí e aí e aí e aí e aí eu não quis temperar a carne né eu tô aqui passando fome já eu tô fazendo nada eu não tô fazendo nada também ela vai tomando por sobre porra é só se ativar os núcleos do teu processador como ativa os núcleos, bota no youtube, como ativar o núcleo do processador caralho vou ter que ir pra cima velho, quanto de vida a bomba foi plantada bomba na base a Segura essa caminhão, foi empolgado. Granada. Flash. Missão fail. A bomba na área A missão foi Vitória da Black Liz Vitória da Black Liz